Nintendoban, vamos para a segunda parte dos lançamentos da semana, né? Então estou utilizando aqui um console na versão 9.2.0 da Nintendo com o Atmosphere 0.10.3 modificado aqui exclusivo do canal. Se você quiser fazer um desbloqueio comigo ou uma atualização, eu cobro 50 reais e basta que você me mande um e-mail que está na descrição do vídeo. E vamos começar com o jogo TIE, The Tasmania Tiger. É um jogo que eu estou bem animado para jogar porque ele já tem versões de consoles mais antigos. E já digo quem fez o desbloqueio comigo, comprou algum cartão ou videogame, é só me pedir o link que já está separado aqui na nuvem exclusiva para quem fez qualquer serviço comigo. Vamos conferir então esse jogo aqui que acho que vai adorar tanto crianças quanto nós adultos. Eu já deixei o jogo no início, né? Pulei todo o comecinho. E eu adoro esses jogos de plataforma, né? Eu já quero bater, mas acho que são meus amigos aqui. Ah, não. Cara, que massa. Não sei quem já jogou esse jogo aqui em outras plataformas, mas é muito top. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito mesmo. Ficou bem fluido. A taxa de quadros aqui está legal. Ah, quero bater alguém. Ninguém deixa ali. Então eu falei com ele. Ele falou que tinha que visitar os portais para que eu consiga usar a máquina, né? Pelo que eu entendi. Então vamos aqui. Apertar o X para entrar. Não, eu estou apertando o A. Então, pelo que eu entendi, eu tenho que pegar todos esses trequinhos aqui, que eu não sei o que é. Se eu conseguir pegar todos, eu vou ganhar alguma coisa. Então vamos lá. Deixa eu ver. Acho que eu tenho que começar pegando esses negócios aqui. Esse passarinho ali, ele falou que tem um segundo bomirangue para mim, né? Cara, que massa que está o jogo, hein? Beleza, consegui. Olha, que top. Nossa, eu não sei vocês, mas eu estou adorando. Então vamos lá. Será que eu consigo morder? Consegui estourar com o bomirangue, né? Nossa, o joguinho ficou muito lindo. As minhas crianças, né? Minha esposa também adora esse tipo de jogo, hein? Então vamos jogar todos juntos. Será que aqui é alguma coisa? Parece um banheiro. Não, acho que não é nada. Essa mordida dele aqui é muito legal. Vamos dar uma olhadinha aqui que tem aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo pular, né? Se não eu destruo as caixas e depois eu não consigo pular. Deixa eu pegar a mão um pouquinho aqui. O cara ficou... Ah, me desce. Nossa, levei um botão. Deixa eu morder aqui. Acho que eu já recuperei aqui a minha energia. Legal que ele tem o pulo, né? Por enquanto. O bomirangue. A mordida. Acho que seria isso. Ele parece que vai ganhar um segundo bomirangue, né? Daí eu não sei se ele vai lançar um com cada mão depois. Só olhar se eu não esqueci nada para trás. Ah, beleza. Libertei alguém. Vou morder esse aqui. Joguei um bomirangue nele. Cara, que top o jogo. Muito massa. Muito massa mesmo. Beleza? Acho que já deu para dar uma curtida. Então quem fez o bloqueio comigo é só me pedir o link que já está preparado. Vamos conferir agora. Devil May Cry 3 Special Edition. Então o jogo começou. Já comecei levando as borduadas aqui. Essa arminha dele aqui é bem fraca, sabe? Nossa, eu não sei vocês, mas eu joguei muito esse jogo aqui. Ele é bem difícil. As batalhas com chefões são muito demoradas, né? E pena que a arma que ele tem ali só serve para afastar os inimigos de você, né? Pelo menos, pelo que eu lembre, a arma acabava num... É muito demorado para matar algum bicho na arma, né? Ó, tá vendo? A arma é... Praticamente a gente usava só para fazer algum combo, alguma coisa assim. Então o jogo top demais, né? Eu joguei muito esse jogo. Eu gostei demais dele quando ele saiu, né? Na época que ele foi lançamento. Então tá aí. Pô, é massa ver mesmo os jogos antigos, né? É voltando aí para a gente poder relembrar, né? Principalmente para a gente que pega tudo de forma gratuita. E vamos conferir agora My Hero One Justice 2, né? O 1 fez muito sucesso e acho que o pessoal vai gostar bastante do 2 também. Então vamos lá. Aqui tem uns combos, né? Deixa eu ver aqui. Era muito bonito os gráficos, né? Ah, eu tenho que fazer aqui, ó. LX... Será que é isso aqui? Acho que é isso. R e Y agora. Beleza. Ataques perdidos Y. E o especial LX... Não, acho que não foi. Ah, L e A. Acho que consegui fazer. Esse aqui é só um tutorial, né? Beleza, ó. O pessoal já conhece esse jogo. Só mostrando ali um pouquinho, então, tá? Vamos conferir agora o Doom do Nintendo 64, né? Top demais. Cara, muito massa, né? Muito massa. A mira nem vai pra cima. Na verdade, você só mexe ele pra um lado e pro outro e pra frente e pra trás. Mas é top demais, hein? Vamos ver se ainda não lembro como é que joga isso aqui. Oh, caramba. Bom, matei aqui. Tinha que pegar uma 12. Ah, 12 é massa aí. Cara, esse jogo aqui foi... Fez história, né? Opa. Ah, o bom da 12 é que não precisa mirar muito. Será que eu consigo... Ah, não. Isso aqui é um mapa, né? Não lembro qual botão que ativa. Ah, é o A então que ativa. Beleza. Nossa, isso aqui é grande. Ah, ele muda de cor quando ele tá morrendo. Ixi, aqui os inimigos já são maiorzinha. Ah, mas isso é bom. Não, não. Deixa eu fazer alguma coisa aqui. Será que tem mais alguma no mesmo? Cara, que arma top, né? Não, mas eu não quero essa arma aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Qual que troca, será? Ah, beleza. Ixi, pra mão agora sim. Caramba, cara. Não, me ajuda, minha filha. Ah, beleza. Consegui trocar aqui, porque com aquela arminha meia retraia, eu tô ferrado, né? Também que acho que é legal trocar quando... Ah, nem tinha nada demais, né? Cara, se eu não me engano, aqui ia ter... Ia ter alguns bichos grandes. Beleza. Hum, armadura. Beleza. Cara, muito, muito top. Hum, daqui a pouco vai vir uns bichos. Nossa, me matou. Muito legal. Acho que eu bati alguma viga ali. Vamos conferir agora mais um jogo do Sonic. Sonic Redog 2, né? Nossa, os joguinhos do Sonic e do Mega Drive eram muito bons, né? Vamos pegar aqui, vamos pegar o Sonic Redog 2 mesmo. Cara, muito massa. Nossa, eu não sei vocês. Eu joguei muito. Ixi, alguém já me acertou. Deixa eu pegar uma aqui. Se eu tivesse em anel nenhum e eu levar um tiro, eu morro. Pronto. Cara, eu joguei muito esse aqui. Tinha um amigo que tinha o... Acho que era a Tali, na época, né? Que tinha esse jogo. Não consegui ali. Dizem que a gente jogava no galeta, né? Ali acho que tinha um escudo, né? Que tinha pega. Cara, muito massa. Podia ser tela cheia, né? Pelo menos, né? Acho que dá pra ter pulado. Beleza. Caramba, muito legal. Como é que fazia pra acelerar? Ah, sim, acelerar. Lembrei. É, mesmo que a imagem capar desse jeito é bacana. Beleza? Deu pra dar uma conferida. Já que estamos nostálgicos, vamos conferir Puyo Puyo 2. Não sei vocês, mas eu acho bem interessante esse tipo de jogo, né? Vamos pôr aqui. Você tem que fazer 4, né? O bom é que não precisa ser linha reta. Pode fazer T, L. Encostou 4, um no outro tá valendo, né? Até que tô indo bem. A gente começou a ficar com o verdinho preso. O fogo sem ficar muito alto depois fica impossível, né? Vai ter que dar um jeito desses 4 ali. Pronto. Pelo menos esse aqui já vai sumir, já vai estourar umas bolhas juntos, né? Hum, já tá mais dificinho o negócio, né? Ó, estourou bolha fica mais fácil, né? Aquelas bolhas que me matam. Vamos lá, quero estourar mais bolha. Podia ter posto de lá estourado aquelas bolhas, ah, mas tudo bem, bobiei. É bem negosinho, né? Vamos já encostar aqui, aqui. Pronto. Agora a gente vai estourar mais bolha aqui. Quase estourou. Agora estourou mais. Vixi, uma fia besteira. Bom, tudo bem. Agora vamos dar um desperto. E o esquema é sempre procurar estourar bolha, né? Senão a gente se ferra demais, né? Acho que eu tô indo melhor do que o computador, né? Beleza? Ó, já deu pra ter uma ideia do jogo. E vamos conferir agora Stella. Então o jogo tem uma pegada, assim, mais dark, né? Eu gostei bastante do áudio. Acredito que vai ser um jogo interessante, né? Joguei muito pouco, só pra mais vezes tá funcionando. Mas gostei bastante da pegada, tá? Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir agora. Cara, a movimentação do personagem ficou muito boa. Jogo bem escuro, né? O que deixa ele bem sinistro, né? Ó, tem que subir aqui. Beleza. Não sei direito qual é a história do jogo. Mas já deu pra ver que já começou bem interessante, né? Beleza, ó. Só pra mostrar que tá funcionando. Ah, já gostei. Achei ele meio diferente, assim. Achei muito realista a movimentação do personagem. Conferir agora 3000, o duelo. Então o jogo é em português, né? O Stella também está em português. E o jogo começa. Gostei bastante da pegada. Ela tem então a espada. O pulo, né? Aqui investigar. Não entendi investigar ali. Não sei se era olhar pra cima. A ZR pra correr. Cara, que massa. Nada. Ela consegue escapar de algumas coisas. E levei a bordada, né? O cara é muito legal do jogo. Esse negócio que ela atravessa ali as pessoas. Fazer muito top. Qual que é? Ah, pra cima. Legal. Top, né? Gostei. E acho que ela vai pegando mais coisa ali. Vai descobrindo mais coisa. Parece ser um jogo bem legal. Vamos conferir agora. Ander Knight in Birth Age Late. Então aqui um jogo de luta, tá? Dá uma olhadinha aqui nos personagens. Vamos conferir. Tchau. E aí 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 O que é o que é o que é o que é? Ae! Consegui! Beleza, isso ai! Pra dar uma olhadinha como é que é o jogo e pra finalizar Two Point Hospital Então o jogo consiste em você montar o hospital e equipar Não sei se você chega a trabalhar nele ou quando você monta um você vai fazer o próximo Eu particularmente não curto esse tipo de jogo Mas com esse encerramos os lançamentos da semana Espero que tenham gostado do vídeo, um abração a todos e até o próximo